Amigos e amigas de Vale Real, sou o deputado estadual Lucas Redecker. Estou aqui para pedir o apoio para o César, candidato a prefeito, e Farias, candidato a vice, do número 40. O PSTB está engajado na mudança do município, na melhora do município, pensando no desenvolvimento do município de Vale Real. E para vereadores, eu peço que vocês votem um dos candidatos do PSTB que estão concorrendo, são pessoas qualificadas, que foram selecionadas pelo partido, que podem representar a comunidade e que podem, de fato, mudar a realidade do município. Por isso, peço apoio de vocês, prefeito 40 e os candidatos a vereador do PSTB. Um abraço a todos.